Eu não estou bem Meu coração está reclamando Essa saudade está apertando E só os pensamentos podem me levar A crise do amor é amar Meu medo é não te ver do meu lado Às vezes sonho com você nos braços Já é noite o vento tá gelado Te quero de novo no meu quarto Te quero de novo no meu coração Te quero esta noite no meu quarto Te quero esta noite no meu quarto Eu sei você sou nada Sem teu amor não vale Não vou deixar que acabe As lembranças e a saudade cada vez me bate Te quero esta noite no meu quarto Te quero esta noite no meu quarto Tendo destacado o sol se for Coração clamando pelo teu amor Pensamentos Eu não estou bem E o coração está reclamando Essa saudade se me está apertando E só os pensamentos podem me levar Não vou deixar que acabe a minha vida Não vou deixar que acabe a minha vida Não vou deixar que acabe a minha vida As vezes o amor é amargo As vezes o amor é amargo Meu medo é não te ver do meu lado As vezes sonho com você nos braços Já é noite o vento está gelado Te quero de novo no meu quarto Te quero de novo nos meus braços Te quero esta noite no meu quarto Te quero esta noite no meus braços Eu sei você sou nada Sem teu amor não vale Não vou deixar que acabe As lembranças e a saudade cada vez me invade Negar Te quero por uma noite no meus braços Te quero por uma noite no meu quarto Te quero por uma noite no meus braços Vendo dançar a casa o sol se pôr Coração clamando pelo teu amor As vezes o amor é amargo Meu medo é não te ver do meu lado As vezes sonho com você nos braços Já é noite o vento está gelado Te quero de novo no meu quarto Te quero de novo no meu quarto Te quero esta noite 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 no meu quarto Sem pensamentos Eu não estou bem E o coração está reclamando Essa saudade me está apertando E só os pensamentos Pode me levar Não estou bem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto